Oi gente, eu estou aqui porque está chegando, a gente está já na reta final do Festival As Maranhas, estamos quase lá. Não vejo a hora de estar lá com todas vocês, conhecer todo mundo, trocar ideias e ver esse show maravilhoso que vai ser nesse sábado. Estou muito honrada por ter sido convidada para ser a madrinha desse festival e vocês no festival vão ver também o ateliê da minha mãe, que é a La Danse des Etoiles, que me acompanha já há 16 anos fazendo trajes, roupas de folclore, roupas de clássico, então vocês vão ver muita coisa bonita. E a coisa mais maravilhosa vai ser se encontrar nesse festival e poder condividir a nossa arte, não tem coisa melhor, né? Então gente, venham se surpreender, venham para o Festival As Maranhas. Tchau!